Estamos aqui na companhia do ator André Dias, que nos brindou com desempenho memorável nesse espetáculo de Zé Ficca, em que a gente revisita a carta, mas com uma leitura tão sensível e tão lúdica. Fala um pouquinho pra ver, pra ter noção. É uma história que traz muita poesia, uma história que fala do universo infantil para os adultos, né? E uma história que ninguém sabe se é real ou não, sobre cartas que a carta tinha escrito para uma criança que estava chorando num parque porque tinha perdido a boneca. Então ele começa a escrever cartas pra essa criança já no final da vida e isso gera uma sobrevida pra ele, gera uma esperança de vida pra ele. Então acho que no momento que a gente está vivendo, um mundo tão perturbado, depois de uma pandemia, a gente vivendo tantos absurdos, é bom a gente poder fazer parte de um espetáculo que traz delicadeza e poesia pro público. A gente sente que o público precisa disso, a gente precisa resgatar a nossa criança interior e a gente precisa resgatar a nossa conexão com a poesia da vida. E você citou bem, a gente viveu com a pandemia uma situação cafetiana de medo. Exatamente. E de repente o espetáculo transforma esse medo, né? Exato. Em esperança, né? Em esperança. Eu acho que o espetáculo fala sobre isso, sobre esperança, sobre manter a esperança e a nossa vida até o final. Muito obrigado, hein? Um brindo de ser exentente. Obrigado.